E quero dizer a vocês que a felicidade não é de vocês, a felicidade é minha em poder fazer esse dia especial para vocês. Tenha a certeza que nos próximos anos a gente vai fazer um carnaval melhor para vocês. Vocês me desculpem, mas tenha a certeza que o carnaval do ano que vem, a cultura do nosso município vai ser resgatada. As nossas atrações, os nossos eventos, nós vamos resgatar a cultura do nosso município. Brinquem e sejam felizes, porque eu estou feliz em ver vocês se divertindo. Tenham um bom dia, muito obrigado e que Deus nos ajude.